E aí Rosminaria, eu sou o Solon Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aos reviews da Wave 7 Master Bass, vocês sabem que já tem review do robôto aqui no canal e hoje eu vou estar mostrando os detalhes do Esqueleto que é uma versão deluxe do filme de 87, gente, eu tô ansioso, eu sei que vocês estão, então bora lá? E como eu disse pra vocês, essa é a segunda figura da Wave 7 que a gente vai estar fazendo review aqui, eu já mostrei o robôto, quem não assistiu, eu vou deixar linkado, tá? E hoje eu vou mostrar os detalhes do Esqueleto, gente, The Movie, né? O clássico do filme de 87 do He-Man, só de olhar na caixa já sei que ele tá fantástico, cheio de acessórios, eu tô muito ansioso porque eu sempre quis ter na coleção e eu quero dividir isso com vocês e eu quero saber também o que vocês estão achando desses novos lançamentos, esperando que chegue a Wave 7 completa aqui no Brasil pra gente poder trazer aqui no canal e dividir isso com vocês, bora lá pro review então? E tá aqui, gente, já tô com o Esqueleto em mãos, venham ver, ele tem a logo, olha, Brenda, mostra aqui a logo do filme, tá? O que é muito legal, que é pra caracterizar, né? Que a figura faz parte do filme, aqui a figura lindíssima, cheia de acessórios, gostei bastante, aqui o nome Esqueleto, e uma cena dele lindíssima, uma ilustração lindíssima, que vale muito a pena ter na coleção, afinal de contas dá pra recortar isso, né? E fazer quadros, fazer o que você quiser. Aqui atrás tem mais uma cena do Esqueleto, diretamente do filme de 87, tá, gente? Muito bonito e também diz de qual a Wave ele faz parte, tá aqui a Wave 7, essa Wave tá pra chegar no Brasil, a Mattel já anda divulgando aí esses lançamentos, tá, gente? Então logo, logo vai chegar no Brasil. Eu quero agradecer o amigo Fabrício Gomes, que nos emprestou essa peça, pra gente poder fazer review pra vocês logo, né? Pra vocês nos ficarem esperando muito, até chegar aqui o dos Rosmineiros. Então, vou libertar o Esqueleto pra gente ver os detalhes. Música 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 E tá aqui, gente, já retiramos o Esqueleto da embalagem, foi bem difícil, viu? Mas vou deixar aqui separado, ele tá lindíssimo, já mostrar os detalhes, mas antes eu gosto de mostrar os acessórios, pra gente fazer bem organizado, olha só. Acompanha duas mãos extras, uma mão aberta e outra com o punho fechado. Tem detalhes aqui, olha, na luva dele, né? Bem legal. Ele acompanha a chave, pra quem conhece, pra quem já assistiu o filme dos anos 80, né? Do Rime, o único filme até hoje, sabe que isso aqui é muito importante na trama, e dessa vez, ele veio acompanhando aqui a chave. Achei bem legal, ela tá muito bem feita, inclusive tem muitos detalhes nela, olha só. Super bem feita mesmo. Ele acompanha uma espada lindíssima, tá, gente? Olha aí os detalhes da espada. Eu gosto muito quando eles põem detalhes mesmo aqui, no cabo da espada. Enfim, eu acho que fica mais legal, mais bem feito, né? E o cajado da devastação, gente, olha o tamanho do cajado. Deixa eu mostrar aqui, Brendo. Pegou foco, Brendo? Sim, pegou. Olha a qualidade, gente, desse cajado, tá lindíssimo. Mostra a parte de trás. Show de bola, né, galera? Vale a pena mesmo. Olha, pra mulherada que pode até prender o cabelo, que tá tão comprido isso aqui, né, Brendo? Tá. Muito bonito. A série de acessório, né, Solon? Ó, muito bonito mesmo esse cajado. Agora deixa eu mostrar o esqueleto, gente. Show de bola. Tá aqui a figura do esqueleto do filme de 87, do Re-Man, tá? O rosto dele, eu acho que tá mais parecido com o filme até mesmo do que a versão Clássics. Tá muito bonita mesmo. Mostra aí, Brendo. O rosto tá igualzinho, gente, do filme, bem feito. Mas a gente percebeu que tem um detalhe de pintura aqui, um erro, né, um vazamento de tinta. Infelizmente. Tá? Mas a gente segue aqui com os detalhes da roupa dele, gente. Olha isso. Tudo em alto relevo. A coloração preto é com... Como é o nome dessa cor, Brendo? Lilás? Não, eu acho que é... Vinho? Bronze. Né? Tipo um bronze. Tá muito legal, gente. Os detalhes da roupa mesmo. Aqui é maleável. Você pode abrir, tá? A bota dele. Olha que bonita a bota dele. Tem trinta pontos de articulações, né? Que é as articulações da linha Master Vest. Olha só os detalhes da capa dele. Que bonito. Show de bola. Tem esse detalhe aqui, super bonito. Vejam só a parte de dentro. A luva dele, né? A luva dele tá bem pintada. Tá detalhada também. Quem aí assistiu o filme do He-Man? Muitos amam. Muitos odeiam. Mas o importante é que virou um cult. Um clássico, né? A galera curte bastante. Deixa eu tentar pôr aqui o Cajado da Devastação. Que é muito bonito. Enquanto isso, o Brendo vai me dizer o que ele achou da figura. Solange, a figura é muito bonita, né? Como tu falou. A figura tá linda, realmente. É um clássico. Com certeza, ninguém vai querer perder. Vai deixar de comprar essa figura pra sua coleção. Eu não gostei dessa pintura, uma vez que a figura tá custando 300 dotates. Então, assim, tá... 300 reais, né? 300 reais, é. Tá muito cara, né? Pra vir com um erro desse de pintura, porque não vai dar pra tirar isso. Então, realmente, achei aí que foi uma falha grande, sabe? Pagar 300 reais e vim com uma falha dessa no rosto. Eu achei que era uma verrugona aí. Gente, tentei pôr a espada, mas não vou tentar, não. Porque tá bom assim, só com um Cajado. Olha só, que bacana. Eu acho que só com Cajado já faz um efeito muito bom, né? Tá muito bonito. Eu acho que é o Cajado mais bonito lançado até agora. Deixa eu mostrar aqui esses detalhes também, Breno. Olha só. Bem bonito mesmo. Esqueleto aí que... Eu gostaria que lançassem, gente, a versão dele como esqueleto, a versão dourada, né? Eu acho que seria lindíssimo também, tá? Lembrando que tem 30 pontos de articulações. Ele tá muito bonito. Eu gostei, dei nota 10. Sim, veio com problema de falha de pintura. Mas, no geral, tá nota 10 pra mim. Trocaria o teu, Salon, se tivesse com essa falha de pintura? Trocaria. Trocaria? Trocaria. E... Mas é isso, gente. Gostei bastante. Legal que ele é todo cheio de alto relevo aí na roupa dele pra fazer textura, né? Não fica... Fica um boneco com uma qualidade melhor. A coloração tá muito bonita. Legal que ele veio com a chave aqui, né? Uma chave importante no filme. Quem aí lembra? Quem aí lembra dessa chave? Olha só. Não sei, eu acho que até botei torto. Deixa eu... Tá aí, olha, Breno. Bem bacana mesmo. Duas mãos extras. Uma espada também. Gostei. Breno, tá valendo, Breno? Tá valendo, né? Achei salgadinho, 300 reais. Mas a figura tá linda, né? Lembrando que é uma figura deluxe da linha Master Bass e o valor normal, né, das figuras deluxe eram R$1,279, tá, gente? Então veio com um acréscimo e agora estão vendendo a 300 reais. Essa figura aqui você pode encontrar na ReHap, tanto no site quanto nas lojas físicas, tá certo, gente? Pra quem tá procurando, fique de olho aí na sua cidade. Por aqui, graças a Deus, já chegou. E a gente tá trazendo pra vocês. Infelizmente, eu não tenho outra versão pra fazer comparação, né? Então vai ficar só ele mesmo. Mas fiquem ligados, que estão vindo outras figuras bem legais Master Bass Origins aqui no canal e eu tenho certeza que vocês adoram e estão ansiosos. É isso, galera? Bem, vou fazer aquele clipe bem legal. A gente vai curtir um pouco mais dessa figura, curtindo um som. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai, te inscreve, comenta o que tá achando do nosso conteúdo, deixa teu like pra fortalecer o canal e compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu. E olha só, quero te fazer um convite, hein? Todas as sextas-feiras, às 19h, aqui no canal do Rosmineiro, tem o nosso Rosmicast Jornal Motu. A gente faz a cobertura de todos os lançamentos do Brasil e do mundo de Motu, né, gente? Então tenho certeza que vocês vão adorar, caso você não conheça. Todas as sextas-feiras, às 19h, aqui no canal do Rosmineiro, Jornal Motu. A gente faz a cobertura de todos os lançamentos do Brasil e do Brasil e do Brasil. E esse foi mais um vídeo aqui do canal do Rosmineiro. Hoje mostrei todos os detalhes do Deluxe Master Bass, esqueleto do filme de 87. Tá muito lindo, cheio de qualidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo review, hein? KICKS!